olhem essa delícia de pãozinho lua de mel que eu trouxe hoje para vocês um pãozinho super macio, uma massa gostosa, saborosa e com creme de confeiteiro delicioso quer aprender? então fique comigo até o finalzinho do vídeo para aprender mais essa receita deliciosa aqui no canal vamos para a receita? primeiro eu faço o creme de confeiteiro porque a gente tem que usar ele frio então enquanto a gente vai fazer a massa o creme já está pronto esfriando vou começar colocando aqui leite, aqui eu tenho 500 ml de leite, eu não vou colocar todo o leite esse leite eu acabei de ferver então ele está um pouco quente vou colocar também uma colher de sopa de manteiga ou margarina, 25 gramas meia xícara de chá de açúcar, 90 gramas se você quiser estar fazendo diferente, colocando tudo aqui e ficar mexendo até engrossar, também pode vou ligar o fogo e deixar aqui até ferver enquanto está fervendo aqui, eu vou dissolver aqui nesse leite que eu deixei reservado o amido de milho, eu vou abaixar o fogo porque como o meu leite já estava quente então ele já vai ferver, eu tenho aqui o leite que eu reservei, eu vou colocar o amido de milho e as gemas a gema para tirar a película, eu dou uma leve beliscada na gema, assim aí eu pego essa pele e tiro, essa película né aqui, não sei se deu para ver vou colocar aqui no leite, 3 colheres de sopa de amido de milho, 35 gramas vou colocar também as duas gemas, que eu já retirei a película e vou misturar como o leite já está bem quente, eu vou desligar o fogo vou acrescentando aos poucos e mexendo para não cozinhar a gema pronto, volto a ligar o fogo e vou mexer aqui até engrossar observe que vai ser bem rapidinho, como o leite já está quente e já vai começar a engrossar o meu creme de confeiteiro vou abaixar o fogo a princípio parece que ele vai empelotar, é assim mesmo, não tem problema já começou a engrossar só continuar mexendo prontinho, bem rapidinho para engrossar o nosso creme agora que já engrossou o nosso creme vou continuar mexendo aqui com o fogo ligado mais três minutinhos para cozinhar bem esse amido de milho e não ficar com gosto de mingau muita gente fala que fica com gosto de mingau o creme de confeiteiro é porque não deixa cozinhar bem então depois que engrossar ainda vamos continuar aqui mexendo uns três minutinhos já fiquei aqui mexendo uns três minutinhos está bem cozido, vou desligar o fogo e agora eu vou acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha se não tiver essência de baunilha, tudo bem também, pode fazer sem uma colher não muito cheia vamos mexer mais um pouco e agora eu vou colocar em outra vasilha em outro recipiente vou colocar aqui para esfriar agora eu vou cobrir com um plástico ou um filme plástico bem rente ao creme para não criar aquela película durinha por cima então a gente vem aqui e encosta o plástico no creme agora vamos reservar e esperar esfriar enquanto isso nós vamos preparar a nossa massa vamos começar o nosso pãozinho lua de mel colocando aqui nessa travessa 200 ml de leite esse leite está levemente morno 40 gramas de manteiga ou margarina uma colher e meia mais ou menos 5 gramas de fermento biológico seco meio pacotinho meia xícara de chá de açúcar 90 gramas dois ovos uma colher de café de sal 3 a 5 gramas vamos misturar um pouquinho até dissolver o açúcar prontinho agora vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos esse pãozinho é fácil de fazer e fica uma delícia quero aproveitar agora para agradecer os novos inscritos agradecer a companhia de todos os novos inscritos sejam muito bem vindos vamos sempre fazendo assim adicionando a farinha e quando não tiver mais farinha de trigo a gente coloca mais um pouco de farinha de trigo pode ser que vamos usar toda a farinha de trigo ou não vai depender da marca da sua farinha de trigo e também do tamanho dos ovos tem uns ovos que são um pouquinho menores outros um pouquinho maiores então vamos adicionando assim aos poucos e misturando para quem tem dúvida se quiser fazer essa massa na batedeira pode fazer também na batedeira planetária com o gancho para a massa pesada o ideal é que deixe a massa um pouquinho mais mole na batedeira e aí sova a massa e aí depois para finalizar se precisar acrescenta mais um pouquinho de farinha de trigo porque muitas vezes a batedeira não consegue bater se deixar a massa muito pesada aí é só deixar ela um pouquinho mais molinha e bater a minha massa já está um pouco pesada então eu vou passar ela aqui para a mesa um pouquinho de farinha de trigo agora que a massa está lisa e homogênea eu vou sovar essa massa por pelo menos 10 minutos aqui eu já sovei a minha massa já está lisa macia usei toda a farinha de trigo foram 500 gramas de farinha de trigo vou colocar a minha massa de volta aqui na travessa com um pouquinho de farinha de trigo no fundo para não grudar a minha massa agora eu vou cobrir com um filme plástico e um guardanapo e vou deixar crescer até dobrar de volume a minha massa já cresceu agora nós vamos bolear e modelar os pãezinhos lua de mel para dividir a minha massa eu vou estar usando uma balança se você não tiver a balança pode estar apenas dividindo em partes iguais que eu vou mostrar daqui a pouco no vídeo vou enfarinhar aqui a minha mesa e a minha forma também só vou polvilhar farinha de trigo mas se você preferir pode estar untando e enfarinhando agora eu vou tirar um pouco o ar da massa e vamos abrir essa massa em um retângulo para estar dividindo mais ou menos em partes iguais aí é só vir aqui dividir em três partes e depois vamos cortar novamente nesse sentido assim os pedacinhos vão ficar mais ou menos iguais para quem não tem balança pode estar fazendo assim agora vamos bolear e modelar os pãezinhos vamos puxar aqui para baixo formando uma trouxinha assim e agora vamos fazer com essa parte da mão aqui nós vamos fazer esse movimento e puxar de volta fazendo assim nós vamos bolear os pãezinhos ele vai ficar assim com essa marquinha aqui embaixo mas é assim mesmo é só vir aqui se ficar muito aberto e fechar assim aqui eu já modelei todos agora eu vou cobrir com um plástico e com um guardanapo e deixar descansando até dobrar de volume depois que dobrar de volume nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente 25 minutos ou até que eles fiquem levemente dourados os pãezinhos já ficaram assados a gente tira ele do forno assim levemente branquinhos não deixe assar muito agora nós vamos rechear os nossos pãezinhos eu tenho aqui o creme de confeiteiro depois que esfria ele fica assim com essa consistência um pouco mais firme mas é só você vir com o fuê mexer bastante e aí ele volta a consistência um pouco mais macia ficando assim eu tenho aqui um saquinho de confeitar você pode estar colocando em outro saquinho também vou colocar aqui o meu recheio creme de confeiteiro vou cortar a pontinha aqui do saco de confeitar e vou reservar agora eu vou pegar aqui uma vasilha e colocar um pouco de leite aproximadamente uma xícara de leite não precisa ser muito vou acrescentar um pouco de leite condensado menos de meia caixinha somente para adoçar um pouquinho esse leite para a gente banhar os nossos pãezinhos e depois vamos passar também no coco ralado para rechear eu faço um cortezinho pequeno aqui com a faquinha e faço um movimento para cima e para baixo e dos lados para abrir espaço para pôr o nosso recheio aí vem com o creme aperta e você vai sentir que ele vai empurrando a manga de confeitar para fora prontinho eu vou rechear todos para depois banhar no leite e passar no coco ralado já rechei todos os pãezinhos agora nós vamos passar aqui no leite aqui no leite é bem rapidinho é só colocar virar o pãozinho tira o excesso do leite em seguida nós passamos no coco ralado passa em todo ele e ele vai ficar assim bem bonito o nosso pãozinho lua de mel eu vou fazer em todos os pãezinhos depois eu volto com vocês com os pãezinhos lua de mel pronto e olha só como que ficaram os nossos pãezinhos lua de mel vou mostrar para vocês bem de pertinho essa delícia de pãozinho olhem eles ficam assim bem branquinhos fofinho uma delícia vou morder aqui para vocês verem por dentro humm essa delícia de pãozinho façam aí na casa de vocês que vocês vão gostar espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal façam aí na casa de vocês e depois me falem o que acharam da receita muito obrigado a todos pela companhia fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo